Vamos lá, galera, se bora para os novos POTWs para a próxima quinta-feira Season 7, tá, mano? Vai ter POTW, Barão? Ao que tudo indica, sim, galera. Tá rolando amistosos internacionais e a Konami, ela costuma trazer jogadores por seleção, National Teams, né? Seria o nome aí da boxe, tá? E a espera pode estar acabando, tá? Tá aqui, ó, Hendrick, mais uma vez, tá iluminado, entrou, fez o gol da virada, golaço aí de cabeça, jogadaça do Vinícius Júnior junto com o Hendrick aí. Então, o Hendrick agora pode estar chegando no game, tá? Para isso acontecer, é claro, e eu imagino, né, pelo menos, que a Konami esteja atualizando os elencos das seleções. Não vai me surpreender se ela também não atualizar, tá, galera? Mas, eu creio que essa atualização foi adiada para isso, né? Pegar as novas seleções, as novas escalações, né? Os convocados, né? E colocando no time, né? Sabemos que o Hendrick não pode vir pelo Palmeiras, então, ele certamente viria pela seleção brasileira quinta-feira, tá? Vai depender só da Konami, tá, galera? Então, a Konami, ela realmente é uma caixinha de surpresa. Então, mano, se não atualizar os elencos também vai ser mais uma vergonha, né? Eurocopa e Copa América sem os elencos oficiais, pelo amor de Deus, aí não dá, né, galera? Mas, enfim, vamos começar com vocês sobre os mais jogadores. Deixa o like de vocês aí, se inscreva, comenta. Vocês acham que a Konami vai cometer mais uma garfe de não atualizar os elencos, mano? Deixe nos comentários, quero saber de todos vocês também, tá? E se puder fortalecer, deixa o like, comenta aí, compartilha pra galera, obviamente. E se puder ajudar ainda mais, tem um valeu demais, vocês ajudam aqui nas nossas edições pra gente trazer umas cartas bem bacanas mesmo aí para todos vocês. Vamos lá, sem mais enrolação, para o nosso vídeo. Então, beleza, galera, voltamos, hein? Última box aqui, né? Mais uma vez eu peço pra deixar o like, mano. O YouTube aí, mandar o nosso canal pra mais amigos. Falta mais ou menos umas 50 pessoas pra bater 110 mil inscritos, tá? Acredito que nesse domingo a gente consiga alcançar 110 mil inscritos. Falta 96 inscritos para ser preciso, né? Deixa eu olhar aqui certinho. 90... 86, mano. Pra ser mais preciso aí, se vocês puderem ajudar, claro, né? Se inscrevendo aí ou compartilhando para o amigo, ó. Falta mais ou menos 86 aí pra fechar os 110 mil. Enfim, muito obrigado a todos vocês mesmos pela inscrição, tá? Última box, bem repetido. Não rolou o campeonato, né? Não rolaram os campeonatos... Rolou o campeonato, teve, né? Não rolou o campeonato de mais expressão. Campeonatos europeus, tá? E a Konami não trouxe... Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein, galera? Você é louco, hein, tio? Eu tô bonito. Vem falar agora que eu cortei o cabelo de machado, de inchada. Não, agora, ó. Tu é doido, hein, pai? Eu tô bonito pra... Eu tô me olhando aqui na MC, mano. Eu tô muito bonito, galera. Puta que pariu, ó. Você é louco? Que isso, Jão? Tô voando, rapaziada. Enfim, manos. É... A box foi repetida, né? Jogadores do... Da Champions aqui, que trouxeram um bocado de jogador e mais trinta jogadores aí, repeteco, por essa questão. Não estava rolando as ligas mais importantes, né? E agora, além da Eurocopa, está tendo amistosos internacionais. E quinta-feira, provavelmente, chega aí essa nossa queridíssima box com alguns jogadores que destacaram aí nos seus amistosos. Lembrando que você consegue muitos, desde jogadores até grátis, tá? Como, por exemplo, aqui, rapaziada, Lucacão da Massa. Erling Brandt e Lukaku, tá? Só confirmar pra vocês aqui, mas se eu não me engano, a Bélgica encarcou 3x0, tá? Se eu não estiver enganado aí, o Lukaku brocou dois, manos. Só confirmar pra vocês aqui, pra não passar o Paranauê pra vocês aí errado, tá? 3x0 em Luxemburgo, dois gols do Romelo Lukaku. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Zielinski também é um forte candidato aí para esses jogadores. Agora, 3x1 na Ucrânia, guardou o dele aí também, né? O Zielinski. Rússia do Shalove, né? Guardado devidas proporções aí, né? Futebol não tem nada a ver. Enfim, 4x0 pra Rússia em cima da Bielorrus. O Shalove aí guardou dois gols e também pode pintar no game. Aí, se eu não me engano, mano, eu acho que a Rússia não tá nem no jogo, hein, galera? Eu trouxe ele aí, mas se eu não estiver enganado, a Rússia não está no jogo, tá? Deixa nos comentários aí se realmente não tá no jogo, tá? Enfim, como tá rolando amistados aí, talvez a Konami possa voltar com a Rússia para o jogo também, tá? A Islândia surpreendeu a todos aí e ganhou da Inglaterra, hein, galera? 1x0. Gol foi do Thor Tenson. Tá? Então, pra você que tava achando aí que ia ser fácil pra Inglaterra essa Eurocopa, não tá sendo não, hein, rapaziada? Ai, que o Bellyham, que fulano, que o Beltrano. Futebol é futebol, rapaziada. Futebol é jogado e lambaria é pescado, papai. Alemanha 2x1 na Grécia, Kai Havertz jogando de centroavante, deixou dele uma nota de 7.5 aí para o Kai Havertz, tá? Por enquanto, a maior goleada aí ficou para a República Tcheca. 7x1 em Malta, dois gols aí do Cernic, tá? Separei para vocês aí o centroavante Cernic, brocou dois gols aí nessa partida aí, tá, mano? Só confirmar para vocês aqui, ó, o centroavante aí. Mas esqueceu mesmo. Brocou dois gols aí. Enfim, deixou aí a marca dele aí contra Malta, tá? 7x1, né? Também é Malta, né, irmãos? Com todo respeito à seleção de Malta. Sonaldinho Gaúcho, também passou o trator aí, Coleia. Coleia foi bolado para cima aí também. Deixa eu conferir para vocês aqui a seleção. Para cima de Singapura, 7x0, tá? 7x0, não, desculpem. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Hoje é? Hoje é teu aniversário. Não, é isso mesmo. 7x0, pô, quando é Singapura, porque aqui é Ásia, eliminatória da Copa. Estou perdido aqui, que eu deixei anotado aqui para conversar com vocês. Eu estou meio perdido, tá? É a eliminatória da Ásia, tá? A Coreia do Sul encarcou 7x0 também aí, né? Se tornando a maior goleada aí da rodada. O Sonaldinho fez dois. O Lin Kangin fez dois também. Então, são dois fortes candidatos para o jogador da boxe aí pela Coleia do Sul. O destaque ficou para o Sonaldinho Gaúcho, né? O jogador aí mais conhecido do Tottenham, tá? O Pelé Croata. Ei, Pelé Croata. Isso aí jogaria fácil no Mengão, hein? Uta, que pariu. Que homem, viu? Que homem, rapaziada. 2x1 em cima de Portugal. E o Pelé Croata deixou a marca dele aí de pênalti, tá? Um forte nome aí também. A Dinamáquina venceu por 3x1 a Noruega do Cometa Haaland. Separei o zagueiro para vocês aí, para não ficar só jogador de ataque, né? O Vestergaard, defesa dos gols aí da partida. Então, separei para não ter só jogador de ataque também aí, tá? Inclusive, ele teve a maior nota de 7.9. E temos aqui, além do Vestergaard, o Pedri, tá? Jogador aí, mais uma goleada nessas rodadas eliminatórias aí. Amistoso, 5x1. Na Irlanda do Norte, o Pedri brocou 2, tá? Hungria aí, o Varga. Varga, 3x0 na Hungria. Brocou 2 gols também. E o Miljovic Savik, ou Miljovic Savik, ou Serguei Savik, enfim, né? Também ajudou na vitória de 3x0 aí. Anotou um dos gols sobre a Suécia, tá, mano? E vamos falar dele. Erling Brandt Hendrik Super Sub, rapaziada. Mais uma vez, o Hendrik entrou. Mais uma vez, o Hendrik resolveu, tá? E é aquela pegada do início do vídeo que eu trouxe pra vocês. Se a Konami atualizar a seleção brasileira, certamente, até a carta base do Hendrik, a gente terá, né, nessa próxima atualização aí. Só depende da Konami trazer o Hendrik, tá? Pelo Palmeiras, como eu já informei, não pode por questões de contrato com o Palmeiras. Mas pela seleção brasileira, o Hendrik poderia vir e apareceria como jogador, como se fosse jogador livre, tá? Depois eu vou estar mostrando aí pra vocês como o jogador fica lá no jogo, tá, rapaziada? E vamos fechar aqui, mano, com o nosso queridíssimo Richard Rios. Colômbia 5x1 nos Estados Unidos, né? Separei o Richard Rios aí por ser do Palmeiras. E dá mais uma moral à galera do Palmeiras aí. Mas ele fez um dos gols também, jogou muito, tá? Então aí seria mais tipo, bem que um jogador do time do Palmeiras pra galera reforçar o seu elenco aí do Verdão, tá, rapaziada? Nesse aí alguns nomes, nesse domingo tem mais amistosos, tem mais jogos aí, durante a semana vai ter também. De acordo com o que a Konami sempre traz, ela traz os jogos do final de semana, né? Que seria sexta, sábado e domingo, tá? Os meios de semana, nem vai contar, né, que vai ter uma história durante o meio de semana, mas já vai estar começando a Eurocopa. Então aí das próximas POTW já vai ser da Eurocopa, tá? Caso o Hendrick venha e você não consiga ele carta-base, ele estará em jogadores aqui, ó. Bilhete de contrato aqui, ó. Vou tentar, senhor. Aqui, ó. Jogadores normais. Aí tu só vem e coloca aqui, ó. Nacionalidade. Brasil. Beleza? Aí ele vai aparecer como esse nosso queridíssimo aqui, ó. O Neymaru, tá? Que é o time da Aue Lau, que não é parceiro. O Hendrick vai ficar dessa forma aí também. Acredito muito que a Konami vai estar atualizando sim, tá, rapaziada? Inclusive, quinta-feira eu estalei em live lá no canal Barão das Live. Segue lá pra você não perder o nosso canal também. Vai ser muito bacana ter você com a gente lá. Todos os dias a gente vai estar falando muito sobre o EFUT e vai aguardando a atualização. Então, desde já já fica o convite. Hoje, às dezoito horas, tem mais informações sobre o EFUT. Ativa o seu sino, se inscreva no canal para você não perder absolutamente nada, hein? Tamo junto e é nóis. E valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein? Fui!